Sejam bem-vindos ao canal PlayPause. Como eu sou completamente apaixonado pelas ois de chanel, New Girl vai ser a primeira série que nós vamos falar aqui. New Girl foi criada por Elizabeth May Walter, que também escreveu pra Children's Hospital e escreveu o filme Sexo Sem Compromisso. Desde 2008 a Fox andou dando umas incertas nela pra desenvolver uma série, mas só em 2011 é que a coisa andou meio. E eu descobri que ela se inspirou em si mesma pra criar essa série. Lá, quando ela tinha seus 20 anos de idade, ela morou com três caras e ela usou tudo isso como base pra criar New Girl. Aliás, vocês já repararam a semelhança de criador e criatura? A própria Elizabeth já disse que a Jazz é seu alter ego, por assim dizer. O nome da série seria Chicks and Dicks e seria basicamente como Will e Grace. A série começa com a Jazz numa entrevista pra ser a nova roommate de um loft de um ano três caras, porque ela acabou de ser traída pelo namorado. E eu ainda tô tentando entender como alguém consegue trair a Zoe de Chanel. Jéssica Day é a pessoa mais adoravelmente esquisita do mundo. Ela tem uma voz ligeiramente rouca, ela é completamente louca. Ela completa 30 anos de idade, mas ela ainda tem aquele jeito de adolescente. Não de um jeito infantil, mas apaixonante mesmo. É impressionante para encontrar alguém que realmente importa. Bem, ajuda a ser que você é gordinha. Não, isso é louco. Isso não é real. O problema é que essa traição deixou ela um pouquinho emotiva. A cada episódio a gente vai descobrindo uma nova característica apaixonante sobre a Jazz. Por exemplo, a sua incapacidade de dizer a palavra peixe. Sério, pra mim é um dos momentos mais engraçados da série. Eu posso dizer a palavra peixe. Say it. I... Peixe. O que? Peixe. Você disse peixe. Peixe. Não singing. Peixe. Não, tipo, a ghoul. Eu posso dizer isso. Peixe. Você disse peixe. Peixe. Não, em pirata. Peixe. Ok, não em Swedish. Não em fake italiano. Peixe. Porém, a Jazz nunca pareceu tão encantador assim para os rapazes. E o único motivo de deixarem ela morar ali foi a sua melhor amiga, Sissi. Você é um modelo ou algo? Sim. Estou um pouco calmo agora. Não, Sissi. Ok. Oh, sim. Aqui está. Aqui é o modelo. Todos os nossos amigos são modelos. Quanto tempo você pode entrar? Na verdade, Sissi, Sissi. Os nossos amigos são modelos. Decisão executiva. Ela está em. A minha personagem preferida. Sexy, Sissi. What if I talk like a baby? A tiny little baby. Cara, até agora eu não consigo entender como ela ficou com o Schmidt. What? Criatura mais? Schmidt. Ladies love Schmidt. What? What did it look like? What do you mean? Just say when. Just say seriously? Are you serious? Are you serious? Okay. This is impossible. I'm starting over. It's on and popping up in here. You feel? What happened to you? Did you see that cleavage? I just want to get my arms stuck down there. Like 127 hours style. And then, and then, sss, sss, sss. I just cut it for days. I don't care. I'll cut through the bone, the nerve. Schmidt. Something. Schmidt era o personagem que eu menos gostava. Me lembrou muito os episódios para eu começar a entender o quanto ele é engraçado. E a história dele, basicamente, ele era um adolescente complexado, ele tinha problemas com peso. E aí, na faculdade, ele conheceu o Winston e o Nick. Com passados os anos, ele foi superando esses probleminhas pessoais dele. Mas ele se tornou uma pessoa completamente metódica e bem esquisita. You've got something on your nose, right? What? No! What is wrong with you? Look at this recipe. Look at the recipe. Where in this recipe does it say put mashed potatoes on Schmidt's nose? Look at it. No, here, here, here. E mesmo com todas essas características, ele começa um relacionamento com a gestanteante Sissi. A little warm right now. Don't, Schmidt. All right. Oh, yeah, there it is. Please put your shirt back on. Please don't make me laugh at you. Mel, why can't we just go upstairs for a little Schmidt and spin? Why is this working? I am so turned on right now. This is just sex. I love you, Sissi. And I have been in love with you for so long. Ele acaba descobrindo que ela era uma supermodelo que tem os seus pontos negativos, né? É muita pressão, especialmente pelo assédio em cima dela. E aí o imbecil acaba terminando com ela. O personagem muito legal que, infelizmente, acabou saindo ainda no piloto era o Coach, interpretado pelo Demos Yeans Jr. E se alguém percebeu a semelhança, sim. Ele é filho do Michael, de Eu, Patrulha e as Crianças. Era muito legal porque ele era um personagem muito bem construído. Ele era um personal trainer que tinha uns probleminhas pra falar com as mulheres, mas ele era muito doce, muito gentil, né? Tchau, Coach. E aí, como substituto, apareceu de última hora, o Winston Bishop. Ele é amigo de infância do Nicky. E demorou muito os episódios até esse personagem ter um pouco de base. Então ele tem uma certa... Ele vai se transformando durante os episódios, a personalidade dele. Ele é o único que foi criado com o Nicky desde criança. Então ele conhece toda a família do Nicky. Inclusive ele ama o pai do Nicky. Demais. Inclusive quando ele morre, ele sofre com isso mais do que o próprio Nicky. A história dele é que ele conseguiu uma vaga pra jogar basquete profissional na Letônia. Mas ele acaba sendo cortado do time e volta no segundo episódio pra morar de volta com os caras e substituir o Coach. E finalmente o personagem com o qual eu mais me identifico, Nicky Miller. O Nicky vem de Chicago e é completamente irresponsável, ranzinza. Tem problemas com a raiva, tá sempre de mau humor. Nunca termina o que começa. E tem o emocional de uma menina de 12 anos apaixonada. Ele passa basicamente a primeira temporada inteira sofrendo pela ex dele, a Caroline. E ele com medo de uma recaída um dia, de voltar pra ela, ele gravou um vídeo pra ele mesmo se assistir, pra ele não cair nessa esparrela de novo. E depois de ouvir algumas namoradas e muita bebida, ele finalmente percebe que tá apaixonado pela Jazz. É, mas antes ele tenta se matar pra não beijá-la. Mas depois da viadade ele vai dar a porra do beijo. E puta que pariu, que beijo. E aí a Jazz também percebe que gosta dele. Aqueles clichês de comédia romântica de sempre. Porque supera o fato dela ter visto ele pelado e ter soltado uma risada que destruiria o ego de qualquer homem. Enfim, esse é o canal Play Pause. Se você gostou, dá um like aí no vídeo, favorita, compartilha, mostra no Facebook, mostra pros seus amigos, enfim. Se tiver um retorno maneiro, com bastante visualizações, eu vou dar continuidade a esse projeto e falar de outras séries e também de música. Basicamente essa é a ideia desse canal. E pra encerrar, eu escolhi uma das coisas que eu mais gosto em qualquer coisa, filme, série, tudo. Alguns bloopers da série. Então compartilhem e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.